Estamos aqui na Ópera de Viena. Organização é tudo, né, gente? Vai começar um turno agora às três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis idiomas. Ao mesmo tempo, o que eles fazem para organizar a galera? Colocam plaquinhas com o idioma e as pessoas vão se juntando aonde está o seu idioma. A civilização. Nós temos conta que não há vínculo, não há relírio. Como conseguimos, porque o 12 de março de 1945, a finalidade da guerra, lamentablemente, os aviados bombardearam este dia, cinco bombas. Onde estállaram? Isto estava totalmente destruído. Reconstrução post-guerra. Época difícil, não havia dinheiro. E por este motivo, tudo o que é novo, é insisto. O luxo e invita a esta sala, na área, o que está, talvez, há três toneladas. O teatro tem lugar de fiel, onde estão os mellores? Há três toneladas de fiel, onde estão os mellores de fiel e as barras 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 de fiel. Algunos lhe chamam o paraíso. E os lugares de fiel são muito cotizados, porque são sumamente econômicos. Aqui abaixo, na área, vale somente quatro euros. E aí, arriba, na área, três. Quatro euros. Onde está o detalhe? O lugar de fiel, só se pode comprar por uma hora de transfunção e uma entrada por cabeça. O ano passado, a barra de fiel e as barras 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 de fiel. E foi suficiente para domingo chegar uma hora antes para o lugar de quatro euros? Não, a gente empezou a chegar com a madrugada, mas é uma excepção. Normalmente, uma hora antes de fiel. E o caro da fiel? As seis primeiras filas adelante, 200. Aqui, abaixo um pouco de preço, 170. 200 também. Perdão, 124 quilos. E 200 de palco. E esse palco ocupava o imperador naquele ponto, o Francisco José, o marido da famosa... O que é que se diz? O que é que mora na casa? Aqui? 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 Temos os espalhos, os tem aqui abaixo da butalha, aqui o que tem. Isto serve para ler o texto. Alemanha, que é francês, italiano, japonês e ruso. Lamentablemente, não é castigar. Tem seis idiomas pernos. Lamentablemente. E vemos que realmente todo é antigo. Un detalle a lámpara. Dentro del anillo va un tubo grueso. E o que viene de arriba son tubos macionados. E como se iluminaba antiguamente? Gas. E onde está a llave de paso de gas? Por fuera, unos 15, 68 de barco gramos día. Hay un botoncito redondo, lo vemos? Esa es la llave de paso de gas. Casi veinte personas demoraron cuatro horas. E prenden las luces del terreno. En un trabajo de tiempo. Lo empecé a reemplazar así. Las pinturas. Y cada pintura lo ha hecho una obra. Debajo del busto compositorio. No sé qué es difícil. Lo vamos a aplicar en un que todos vamos a reconocer. Aquí. Mocha. Y sobre mocha te desentra alguna pareja. Aquilo que lleva el muchacho en las manos. Plauta mágica. Otro ejemplo. Aquí. Rocín. Así es. Sobre Rocín en el centro hay un hombre sentado que lleva su paño sobre el pecho. Y que van a hacer con él? El barbero de Sevilla. Quiere bien. Un compositor que no hemos conocido. Sobre que viene el hombre que la mano izquierda lleva colgando un cubo. Y que se lleva en cubos agua. Y así se lleva esa obra. El abogado. Y que hacemos con esta sala para la fiesta de los 23.600. Esta sala se convierte en un casino. Tres mesas para guardar. Todo un casino para una sola noche. Ya. Que nos van a hacer con esta sala. La sala. No tiene que construirla. Entonces. Y con esto. Es decir, todo eso es bien. Fue. Que también fue dugado o pareado. Mas na Pós-Tierra, quando se reconstruiu todas as paredes, não se queria deixar plantas e se mencionou o especial. O especial aqui é uma piscina. Dove lindos. E quem conhece esses dois lindos? Temos bons olhos. Ao fundo, à esquerda, há uma estrela. E debaixo da estrela, com uma silueta, há uma figura. Essa figura se chama reina da noite. Todos a conhecemos. Como sigues? Isso é a obra mágica, isso é o que canta a reina, a famosa arte. Mas quando venia em forma privada, com sua senhora ou outros mesmos da família, ao palco grande da estrela. E nessas ocasiões não se fazia uso da entrada principal, mas subiu. E chega direitamente a esse palco. Se corria na cortina até a metade, se sentava na cortina, se sentava na cortina, já não podia ver. O protocolo de saúde não se ahorrava. E talvez se dormia entre medias, se ia antes. Ninguém se dava conta. Estava em forma incógnita no teatro. Não se achedude ao palco grande da menina. Hoje em dia é o único palco que está reservado para direcção do teatro. Todos os outros palcos se venden normalmente. É a dizer, quem está sentado aqui? É o que está disposto a pagar os cientos do teatro. As autoridades do teatro? Palcos pequenos. E por que isso? Passam desapercibidos. Assim o fez a Alemanha Angela Merkel. No ano passado, nesse palco pequeno estava sentado. E da frente, quase não se derrubou. Outro detalhe. Fizemos nesse palco grande. Abaço há um agulho. E aí há uma câmera. E a quem enfoca essa câmera? A orquesta. Ao diretor da orquesta, que vai estar parado aí adelante. E para que isso? O que acontece é que o artista não sempre está nessa posição, mirando direitamente ao diretor da orquesta. De vez em quando vai estar parado de lado. E que vai ser aí? Fizemos nesse palcozinho aí dos archeluzes. O que é aí? O que é aí? E aí? Não tem uma vantagem, não? Não tem uma vantagem? E este outro lado também tem uma vantagem. É, sim, o cantante do cada ângulo sempre pode estar vendo ao diretor da orquesta. Para isso está pensando. Segundo? Bem?